E aí, você! Ah, não, não dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like aí no dedão, se inscreve aí no canal. Valeu! Fala, galera. Beleza? Bom, vamos lá falar um pouquinho da hoje, da Versys. Versys 650. Que a galera tem curiosidade de saber o que eu acho da moto. O tempo que eu tô com a moto já. Beleza? Então eu vou falar um pouquinho dela. Vou virar a câmera pra ela pra poder mostrar ela. E vamos meter no bronco aqui. Isso aqui é sem roteiro, sem nada. Eu vou falar da moto. E conforme eu for falando, vai vir o que veio na cabeça. Beleza? É isso aí, galera. Até já. Bom, vamos lá, galera. Aqui é uma Versys 650. Era 2012. Beleza? Tem 19 mil rodadas. Infelizmente eu tô sem chave. Até porque também a bateria, eu tô esperando chegar, deve chegar essa semana. A bateria dela é original de fábrica. E durou nove anos. E deu problema. Morreu de vez agora. Até porque a moto tá parada na quarentena. Mas já tava dando sinal que... Tava cansada e que ia morrer. Beleza. Acontece. Vamos lá. É um videozinho só pra falar o que eu acho da moto na estrada. Os pontos fortes, os pontos fracos. O que eu acho que poderia ser melhor, o que não poderia ser. É, a primeira coisa que eu acho que é fantástica nessa moto é a suspensão. Beleza? Tem a suspensão irada. Tem a suspensão lateral. Muito boa a suspensão com várias regulagens. Vocês podem ver. Várias regulagens. Tá suja, tá, galera? Tava na capa, eu tirei ela agora depois de, sei lá, quase um mês. E a suspensão da frente é upside down, né? Invertida. A minha é do modelo que é esverdeada. Modelo diferente, né? É a minha esverdeada. Tem os detalhes em fibra de carbono e tudo mais, enfim. Então, a suspensão copia bem. Não é dura, tá? Não é dura. Inclusive, eu acho que é uma suspensão que deixa ela mais alta. Isso aí é bem legal. Deixou a moto bem alta. Confortável e tudo mais. Agora, se você tá procurando uma mototrail, não seria essa daqui, tá? Essa aqui tem uma tocada Sport Touring. Mas a suspensão é fantástica, fantástica. Você pode deixar do seu jeito. Mais mole ou mais dura. E ela copia o asfalto. Nossa Senhora. Bem demais, tá? Muito bem, copia o asfalto. Parte dos pneus. O pneu original que vem de fábrica é o Pirelli Diablo. Eu já troquei pro Michelin. É o pneu da frente. Tá novinho ainda. Que é o Pirelli Diablo. É o original de fábrica ainda, galera. Vocês podem não acreditar, mas é o original de fábrica ainda. Beleza? O que eu acho que deveria ter vindo de fábrica é um protetor de radiador. Não vem o protetor de radiador. Beleza? Apesar do meu radiador estar novinho. Beleza? Sem marca, sem pedra, nem nada. Mas tinha que ter um protetor de radiador. E a buzina é horrível, tá? A buzina dela é horrível. Eu pretendo trocar. Botar uma da Twister ou da Falcon. Beleza? A minha já tá com protetor de slider. Mas eu queria, ou quero ainda, não sei, né? Fazer um protetor de motor e tanque. Beleza? Proteger ela toda. O modelo da minha não é a Touring. Então ela não tem protetor de mão. A minha já tá com as manoplas esportivas. Já tá com a manete esportiva aqui, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Com regulagem. Beleza? Não enforca nem nada. Tá bem reguladinho. E agora vocês vão ver um defeito que não é só a Yamaha que tem esse defeito. Deixa eu tentar botar aqui e dar um foco. Deixa eu tentar afastar. Tá ruim de dar foco, Gê. Bom, não quer focar. Mas eu vou tentar fazer afastada aí e foca melhor. Isso aqui, ó. Enferruja. Beleza? Isso aqui é da Kawasaki, tá? Só que o da Yamaha é com um ano enferruja. Da Kawasaki levou aí desde o seu nascimento pra enferrujar. Essa é a diferença de qualidade. Mas enferruja, tá? Mas é o único ponto da moto, vocês forem ver, que tem ferrugem. Literalmente. Entendeu? Nenhum parafuso do motor tem ferrugem. Tá? Pelo menos não aparente. Beleza? Nada, 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 nada. Então isso é bem legal. O pessoal não gosta da bolha, não gosta do farol. Eu já acho fantástico o farol. Beleza? O farol dela é muito legal. Hum, farolzinho. Não tá com LED. Só tá com um pingo de LED. E tá com a bolha original ainda. É... É difícil de botar o LED, tá? A lâmpada de LED. Isso aí é um ponto negativo. Porque é muito ruim pra você ter o acesso ali. Pra você poder mexer. Deixa eu tentar ver aqui de frente. Se ter o acesso ali é muito ruim. Beleza? Tem que vir por baixo da moto. É bem ruim. Beleza? Bem ruim mesmo. Principalmente o pingo. O pingo você não consegue nem olhar. Você tem que ir no tato. Beleza? Pra trocar. É bem difícil de trocar. É... Os retrovisores são fantásticos. Eu tô falando ponto negativo e ponto positivo. Tudo junto, tá, galera? Que... Fica mais fácil. Os retrovisores são fantásticos, tá? Muito bem desenvolvido. Muito bom. Muita boa visualização. Não vibra. Assim, vibra. Mas não de... Você não consegue enxergar. É... Por isso que eu deixei os originais. Não faço questão de trocar e botar outro, tá? Pera aí, galera. Já volto. Vamos lá, galera. É... Pra não perder o fio da meada aqui. É... Então, os retrovisores eu deixei original. Eu botei um voltímetro aqui. Que eu acho que o painel deveria ter, mas não tem. Não tem marcador de margem. Isso aí é ponto negativo. Eu botei uma tomada USB aqui também. Deveria ter. Entendeu? Eu acho que... Custa nada, né? Porra. Desculpa o palavreado. R$ 20,00. Entendeu? É... Eu acho o acesso da chave muito ruimzinho. Poderia ser o contrário. Ou aqui em cima até. Entendeu? É... Não tem o alongador. Não tem o riser. Pra gente que é... Eu sou alto. Eu vou ter que... Eu teria que botar. Mas não sei se eu vou botar agora. Mas o guidão tem uma... Uma curvatura muito boa. E quando você senta na moto, você fica alto, tá? Só pra deixar claro. Os comandos são perfeitos. Precisos, tá? E, inclusive, são de ótima qualidade. Tem pisca-alerta. É... Luz de passagem. Passing. Setas aqui. Buzina. Beleza? Bem, bem legal. A buzina do padrão original. É... Uma coisa que é bem notável. Que não é muito mole. E eu já tentei de tudo. Talvez eu vou trocar o cabo. A minha embreagem não é muito macia. O pessoal fala que ela é macia. Eu já tive duas versos e é a mesma coisa, tá? Não sei da onde, mas não sei... Enfim. Não sei da onde que eles tiraram essa ideia, né? Mas... A embreagem poderia ser mais macia. Na nova, eles conseguiram deixar mais macia. Talvez eles tenham trocado a mola da campana de embreagem. Vai saber, né? Eu não sei. É... Tampa do padrão aviação. Beleza? Já do padrão aviação. Eu tive que fazer uma limpeza geral na tampa. Porque a tampa, infelizmente, agarra. E aí eu fiz uma limpeza geral já tem bastante tempo. E tá aí, novinha. Entendeu? E foi a primeira revisão que eu fiz desde quando saiu da fábrica, tá? Que o ex-dono não fez nada. É... Desculpa a fungada. Retificador. Regulador de voltagem fica aqui. Eu acho que poderia ser na frente pra refrigerar ele melhor, mas... Nunca ouvi falar dele queimar tanto assim. O que dá muito problema nessa moto. Não é muito, né? São algumas. É... A partir dos 40, 42 mil. Ali, 50 mil. É o estator. Tá? O estator costuma queimar. Cara, não sei te dizer o porquê. Eles falam que é o fio que é muito próximo do outro. Que acaba entrando em curta e queimando. Enfim. Complicado de dizer, né? A balança. Muito top. Entendeu? Ela tem um reforço aqui em cima. A galera que bota a correia. Eu vi que eles cortam aqui em cima. Que é assim. E aí faz um reforço aqui em cima. Fica top também. Só que eu não botei... Eu não pretendo botar a correia, não. Vou deixar a corrente mesmo. Até porque a correia custa 2.500 reais. Tá? Eu já fiz uma limpeza no pedal aqui. De embreagem. Que tava bem dura. Agarrando, inclusive. Já fiz a limpeza também no reaperto. No descanso. Que ele costuma folgar, tá? Aí a moto inclina mais. Você fica de olho nisso daí. Beleza? Isso aí são a revisão periódica, tá? Isso aí tá dentro do manual de serviço, inclusive. A ventoinha dela fica aqui embaixo. Fica aqui na frente. Não joga o calor infernal pras pernas. Até porque essa moto não esquenta muito não, tá, galera? Pelo menos a minha não esquenta muito não. É bem confortável. Não me incomoda em nada. Tá? Já peguei calor. De boa. De boa mesmo. Motorzinho. Preciso nem dizer, né? Motor é fantástico. Agora, isso daqui, ó. Vocês tão vendo? Isso aqui não é pedra não, tá, galera? Isso aqui é a pintura original da moto. Já decorrer dos anos. Querendo começar a craquelar, tá vendo? Começa a querer sair, né? Mas é bem pouquinho. E a tampa é do peão que ela desbota. Ela fica cinza, né? Felizmente. O banco. O banco é fantástico. Olha o tamanho desse banco. Deixa eu virar aqui. Vai ficar mais fácil. Olha o tamanho desse banco, galera. O banco tem... Atrás aqui. Vamos botar aqui na frente. Um palmo e... E três dedos, quatro dedos. O do piloto aqui, ó. No tamanho da minha mão, né? Dois palmos. É bem grande. E outro material é de gel, tá? Uma espuma muito... É um material muito gostoso. Um gel bem gostoso. Um banco bem confortável. É... Não tá me dando... Me dá muito pouca dor no cox, tá? Muito pouco. Já a Lander me dá muita dor no cox. Beleza? É... Espinelzinhos originais. De medida original, tá? É um pneu... 160 na traseira e 110... 120 na frente, perdão. Beleza? E a balança desse lado, você vai ver que ela é diferente. Vocês vão ver que ela não tem aquele braço de reforço. Mas aqui tem um grande porém. Não tem paralama. Pra proteger a suspensão. E eu quero botar. Entendeu? Eu pretendo botar, porque eu acho que suja muito a suspensão. Beleza? Suja muito, muito. É... Pretendo botar. Por que eu tô falando pretendo botar, galera? Porque talvez eu troque de moto. Talvez eu venda tudo e fique só com uma moto só, tá? Então... Por isso que eu não tô afirmando nada. O suporte. Cortado a laser da Chapan. Beleza? Bem legal. Pega nos suportes aqui da moto. No parafuso do quadro. É... Pega aqui em cima. Muito legal. Muito legal mesmo. Beleza? Tá aí a motinha. Já tá com a placa Mercosul. O suporte do baú. O baú é bem firme, cara. Já botei bastante peso. Inclusive eu vou ter que botar uma borracha aqui embaixo com esse baú. Essa aqui, ó. Costuma fazer barulho, ó. Entendeu? Os meus dois baú fazem o mesmo barulho. É incomoda, tá? É... O freio, a manguete. O freio dela é extremamente forte. Tá? O freio é extremamente forte. Extremamente preciso. A minha é sem ABS. Beleza? São pinças da Tokiko. Beleza? Pinça de pistão duplo da Tokiko. Tá com a pastilha potenza. Isso aqui, os manguetes são manguetes de borracha. Com o Aero Keeps, isso aqui fica fenomenal. Beleza? Eu sobe aqui. Eu tive um problema na caixa de direção. Tive que trocar a caixa de direção dessa moto. Mas foi fácil de arrumar. Eu botei da Hug. Ficou top. Top, 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 top. E o freio traseiro é um... É um... É um pinça. De pistão simples. Desculpa de vibrar aí, galera. Porque eu tô tentando passar aqui porque a moto tá no cantinho aqui. Pintas tão simples. Mangote de borracha. O freio traseiro é muito bom, tá? Muito bom. Não tem nada que reclamar não. E é disco também. Mas, com certeza, um mangote aqui, um Aero Keeps aqui, ia ficar sensacional. Sensacional. E como eu falei, o lance da suspensão, ela tem regulagem de tudo, tá vendo? Aqui pra deixar ela mais soft. Tenta... Então, aqui ó. Essa opção aqui. E aqui também tem a parte da compressão de mola. Beleza? Bem legal. Manutenção dessa moto é muito fácil de fazer. É... As canenas são muito fáceis de mexer. Muito fáceis mesmo. Você tira aqui essas canenas de lateral, levanta o tanque, tira o banco. Já tem acesso a tudo. A tudo. É... O painel... Do estilo... Pera aí, galera. O painel do estilo analógico é de RPM, né? De conta giro. E digital na... Na sua extremidade. E os botões são muito precisos. Muito fáceis de mexer também. Beleza? E tem a galera que reclama, que fala que ele vibra. É... O meu não faz barulho nenhum, tá? Minha moto é 2012. Tem 19 mil e não faz barulho de nada. Agora... Vai dar moda de cada um, dar revisão de cada um e como anda, né? Mas minha moto não faz barulho. Já peguei... É... Ruas paralelipípedos. Já peguei todo tipo de rua. O cara vai botar som agora, né? Bem na hora que eu tô gravando. É... Regulagem do... Da marcha lenta é aqui. Muito fácil acessar. Beleza? Pode ver que tá com as tintas originais. Chama isso aqui de Torque Seal. Tá? É usado chamar de Torque Seal. Os parafusos originais. As borrachas originais. Beleza? A minha tá com escapamento esportivo. O escapamento original. Ele pesa por volta de 7 quilos. Beleza? Fica embaixo da moto. E é bem bonito também. Mas eu botei um escapamentozinho esportivo. Porque eu gosto de um barulhinho. E pra mim é uma questão de segurança também. Beleza? É... Regular o farol. Da frente. Muito ruim o acesso. Beleza? Você tem que botar a ferramenta aqui por baixo. Tá vendo ali? Essa catraquinha aqui. A ferramenta vai até aqui em cima. Onde tá meu dedo aqui. Passando por dentro. Beleza? É bem ruim o acesso. Tá? E não dá pra tirar o farol. Pra você tirar esse farol. Você tem que desmontar a frente da moto toda. Tá? Só pra avisar pra vocês. É bem complexo pra mexer nesse farol. Então se você quebrar esse farol. E eu tive aqui que me fazer uma manutenção. Já tô avisando que vai ter um pouquinho de trabalho. Tá? As pedaleiras. Borrachada na frente. Tanto a do motorista do pedal de descanso. Do pedal de marcha quanto o pedal de descanso. E a traseira do estilo da CB500, né? Nova. Retrátil. Bem legal, né? Bem bonita. É... Parte do radiador. Fluido de expansão. Fica aqui. Tá? Fluido de expansão dela fica aqui. Deixa eu passar aqui pra frente. E o radiador pra você completar ele. Fica atrás dessa caninagem. Beleza? Então ele tá aqui escondidinho aqui. A parte de... Pra você botar tá aqui. Você deve ter visto algum vídeo aí meu ou de outra pessoa. A minha tá com a alça de garupa de carbono também. Tanto a frente ali quanto isso aqui é de carbono. Bem legal, né? Bem bonito. A seta de trás. Vamos pra parte traseira aqui pra poder falar um pouquinho. A seta não. Perdão. É... A lanterna traseira é de LED. Todas elas são de LED. A seta é do tipo de lâmpada, tá? E o... Como é que você fala? O... Luz de placa. Eu botei um pingo de LED também. E tem um olho de gato aqui. Beleza? Então é bem legal. A traseira dela é bem... Bem grande. Vocês estão vendo aí, ó. Ela é bem bonita. É... Aparentemente ela parece ser bem gorda, né? Mas não. Passa no trânsito tranquilo. Dá pra usar dia a dia, tá? Quem tiver com uma grana sobrando. Quiser usar dia a dia. Dá pra usar dia a dia. Eu só uso pra final de semana. Pra um rolezinho. Pra um encontro. Alguma coisa assim. Beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de suspensão da frente. Regulagem. Só tem de um lado. É... Aqui, ó. As novas tem dos dois lados. Beleza? Só tem de um lado. O barulho aqui de vento não incomoda. O barulho de motor também não incomoda em nada. É... O que é mais que eu posso falar pra vocês, galera? Já vem com vela Iridium de fábrica. Não é Iridium laser. É Iridium convencional. Tá? A minha moto tá fazendo na média... Deixa eu virar aqui a câmera pra mim. Pera aí. Vamos lá. A minha moto tá fazendo em média de... Acho que 22, 23 na estrada. E... Se você torcer o punho, vai fazer em média de... 17, 16, 18 máximo. Se você torcer bem, tá? E eu já andei forte com ela, já andei... Cara, andar forte com essa moto é maravilhosa. Ela sobe até de terceira marcha ali. Sobe um pouquinho de quarta ali, mas até a terceira marcha ela brinca. Brinca de potência. Então... É uma moto que é sensacional. Agora... É uma moto pra dia a dia? Sinceramente, eu não usaria. Tá? Não usaria. Pelas questões de peças, são caras. Tá? A questão de manutenção de peças, tudo é bastante caro. Não é uma coisa barata. E... Se você tomar um tombo, você sabe que Kawasaki é absurdamente caro. Então... Se vocês forem comprar uma moto dessa pra usar pra dia a dia, faz um seguro completo. Vai pagar caro. Tá? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, o estado de São Paulo também. E faz um seguro completo, porque se você cair... Brincadeira vai ficar cara, tá? Brincadeira vai ficar cara. Agora, se você usa pra final de semana, se você usa pra dar rolé, essas coisas... É a moto perfeita, tá? Moto perfeita. Ou faz igual a mim. Tem a Lander. Pra dia a dia. Pra moer. Se cair, é barato de arrumar. E a Versi pra final de semana. Só pra vocês terem noção, aquela carenagem ali, ó... Deixa eu tentar mostrar essas carenagens aqui, ó... Do tanque. Essa daqui da asa aqui, ó... Cada uma custa em média 600 reais, tá? Sem adesivo. Sem adesivo, 600 reais. Só pra vocês terem noção, o kit em relação dessa moto aqui vai variar de... Kit bom, tá? Kit vagabundo. Aí tu vai achar por 400, 500 reais. Mas um kit bom, tu vai achar na faixa de 800, 900 reais até 2.000 reais. Correia, 2.500. Se você quiser botar correia, entendeu? É contigo mesmo. É... Motor desse aqui pra fazer, eu não faço ideia. Nunca vi um motor desse aqui aberto. Sinceramente, é um motor, um tanque de guerra esse motor. Não quebra, dificilmente quebra. Ele tem esse problema do estator. Já vi um problema do selo da bomba d'água também romper, mas... Cara, é um em um milhão, assim. Pra você ter ideia, eu nunca vi nem... Como é que eu posso te dizer... Eles mudam os pneus, né? Botam pneu mais parrudo, pneu de cravo. Mete bronca e vai embora. Eu botei um suporte de celular ali, vocês podem ver. Que eu ando pra viajar, é gostoso. E pra usar o GPS também. É isso, galera. Basicamente isso, espero que vocês tenham gostado. Eu usaria essa moto exclusivamente pra estrada, pra viajar ou pra um evento. Mas eu não usaria pra dia a dia. Tô dizendo que... É meu caso, tá? Porque eu conheço quem usa pra dia a dia. Tem, inclusive, no grupo que eu participo da VF. Tem gente que usa pra dia a dia e a deles tem 80 mil rodados, 90 mil rodados. Já botou no mar, já botou na água salgada e a moto tá aí perfeita. Entendeu? No meu caso, só uso pra... Pra estrada mesmo, pra viajar. O tanque dela é bem grande, tá? Se eu não tô enganado, me corrija, se eu tiver errado, é 19 litros. Tá? É 19 litros. A autonomia dela é de 300 e poucos km. É bem grande o tanque, bastante autonomia. Tu roda bastante tempo em cima dela, sem cansar. Isso que é o legal. Ainda mais se você botar os acessórios, botar tudo. Você fica bastante tempo em cima da moto. Beleza? Deixa eu ver o que mais eu posso falar da moto, cara. Tirando isso, você pode botar os... O alongador no guidão. Você pode botar a bolha. Você pode botar o protetor de mão. Você pode botar a velha iridia, o filtro kN. A meta é toda original. Toda original. Não, não botei nada disso. O máximo que eu botei foi o filtro novo. E o protetor de mão, o escapamento e o baú. Beleza? E o alarme, que eu tenho o alarme na moto também. Beleza? Eu gosto de alarme. Eu uso há muitos anos. Há cinco anos que eu uso esse alarme. Nunca me deu problema. E eu que instalo, então tá tudo direitinho. Beleza? Então é isso, galera. É a motoca sensacional. Deixa eu tentar pegar um ângulo aqui de frente aqui. Pra vocês verem ela de frente também. Então é isso daí. Ela é muito animal. E a minha é preta. E a motoca é muito top. O vídeo tá longo. Agora, recomendo a moto, tá? Recomendo de olhos fechados, não é à toa, que é a minha segunda Versys. Tá? É a minha segunda Versys. Eu tô querendo pular pra uma scooter, de uma scooter premium. Não sei ainda qual, porque eu tô com problema no cóccix. Eu tô com uma inflamação no cóccix. Que não tá sarando. E eu andei nas scooters que eu andei. Eu até postei os test drive aí e eu não senti dor nenhuma. Então, muito provavelmente eu vou ter que ficar um tempo andando de scooter aí pra ver se eu consigo solucionar esse problema. Beleza? Mas é isso, galera. Inscreve no canal aí, clica em gostei. Tá aí a motoca. 19.000 km. Originais, tá? 2012. Agora que eu vou trocar a bateria dela. Duro, hein? E o Asa original. Então é isso aí. Valeu, galera. Forte abraço. Inscreva-se no canal. Acho que o mosquito me mordeu bem aqui, ó. Valeu, galera. Fui. Ei, você! Ah, não, não, dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like no dedão. Se inscreve aí no canal. Valeu!